Esperar esse povo chegar. Cadê o povo, Brasil? Vem pintar, Brasil, que a aula é aberta hoje. Cadê vocês? Estou mandando os que eu mando para toda semana, para o meu povo querido, que gosta de vir fazer aula comigo. Estou mandando aqui, para você também. Se você quiser receber também a solicitação da aulinha, a aulinha da Tia Lari, tu me fala, que eu mando para tu também. Estou mandando aqui para o povo. Vem pintar mais eu. Vem pintar, vem pintar, vem pintar, vem pintar. Está na hora. Tem gente aí já? Eu aprendi a cenar, hein? Já tem gente, Brasil? Vou cenar. Pera aí. Deixa eu cenar, que eu aprendi a cenar. Eu sou muito nojenta agora, eu aceno para as pessoas. Ei, meu bem, deixa eu ver todo mundo que já está aqui dentro desse negócio. Já aprendi também, Brasil, que aqui eu olhando aqui em cima, eu vejo quem está. Oi, pessoas bonitas. Ah, eu vou adicionar minha moderadora. Minha moderadora, moderadora. É, tchikururis. Brasil, brasileiro, Brasil. Manhã, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Dia que o Brasil oficialmente se desligou da colônia, que deixou de ser colônia. E virou um país de fato, se desligou da dependência de Portugal. E se livrou, disse, assumiu a sua soberania. Será, Brasil? Será que a gente é dependente? Independente ou se a gente será que é dependente? E aí? Como que foram esses 201 anos de independência do Brasil? Será que a gente aprendeu com isso? Ou será que a gente ainda comete os mesmos erros do Brasil colônia? Um, um. Novos tempos, gente. Novos tempos, novos pensamentos. Novas oportunidades. Novas formas de enxergar a vida. Hoje em dia, o mundo... Eu brinco muito aqui na aula. Que é um mundo muito moderno, né? Deixa eu baixar a string. Tem muita gente chegando. E eu vou acenar pra todo mundo, Brasil. Deixa eu acenar pra todo mundo. Pera aí. Ah, pronto. Estamos num mundo muito moderno. Num mundo onde a tecnologia nos aproxima. Num mundo onde uma pessoa do interior da Bahia, com zoio azul em cima, nem que seja pintado. Tá pertinho de gente que vem me encontrar. Do mundo todo, Brasil. Pra poder ficar do meu lado, juntinho comigo, nessa live de quarta-feira, abençoada. Que eu venho aqui dedicar todo o meu amor e carinho pra vocês. Mundo moderno. E nesse mundo moderno que a gente vive, né? O mundo globalizado que a gente vive. Não cabe nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de julgamento. Não cabe nada. Pelo contrário. Cabe tudo. O mundo é pra todos. O mundo é pra todo mundo. Todo mundo tem o direito de ser o que é. De fazer o que quiser. De pensar como quiser. Desde que esse pensamento não interfira na vida e no bem-estar do seu colega. A gente tem que viver num mundo em harmonia, respeitando todo mundo e fazendo o bem. E aí, minha filha, dá tudo certo. Num mundo moderno e num mundo antigo, se a gente procedesse desse jeito, também ia dar certo. Mas hoje, eu tô só amor, Brasil. Entendeu? Eu vim aqui toda verdinha, com azul, comemorando a independência do Brasil. Mas eu tô só amor. Vou mostrar pra vocês por quê. Eu tô só amor. Ai, peraí. Eu guardei minhas madeiras nela, que é grande demais. Vê se eu ia caber. Eu pintar um trem desse tamanho pra vocês, gente. Não ia não. Ai, é muito lindo isso. Lindo, lindo. Vou virar pra vocês verem os detalhes, será? Ai, xadrezinho. Ai, Lila. Xadrezinho. Que trem lindo, Brasil. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai. E mais de perto pra vocês verem os detalhes da minha maçã. Ei, Dalma. Ai. Essa aqui não é a maçã do amor. Essa daqui é um amor de maçã, Brasil. E é isso que a gente vai fazer hoje. Um amor de maçã. Começando já os preparativos pra uma data que tá vindo aí, que chama data dos professores. Sou professora, hein? Lembra de mim, hein? Tô avisando, hein? Tô ensinando vocês aí. Tempão, meu dia tá chegando. Eu tô querendo maçã. Entendeu? Então, já vamos ganhar maçã. Eu já vou ensinar como que a gente faz maçã, Brasil. Sim. Pintura country. O nosso tema hoje, ah, é aqui o que a gente vai fazer. Um vasinho bonito. Não dá pra ver, né? Que eu fico sacudindo. É, não é pra ver mesmo, não. Vocês vão fazer junto comigo. E hoje, como a nossa Débora já anunciou aí, a gente vai fazer Brasil. Uma pintura muito linda, muito maravilhosa, que me acompanha há mais de 20 anos. Na minha história, Brasil, de artesã. É a pintura country. Você já ouviu falar da pintura country? Ela é lenda. Cheia de detalhes. Cheia de representações. Como se fosse coisas típicas de uma fazenda. Coisas típicas de um mundo farm. Como assim mundo farm, Lari? Xadrez, ó. Frutinhas. Utensílios domésticos. Galinha. Galo. Urso. O que mais? Planta. Frô. Tudo isso é tema da pintura country. Porque é geralmente o que a gente encontra nos campos. E eu sei que aí, na minha live, tem muito mais gente que vive no campo do que que vive na praia. Ou se não, vive que nem eu no campo praia. Que tem pra todo mundo, que tem também do campo, que tem também da praia, que tem pra todo mundo. Então, hoje, o nosso tema é uma maçã. Mas, mas, Brasil, o que a gente vai fazer hoje é uma pintura country. Então, eu vou virar aqui o meu negócio, entendeu? Pra eu já ficar aqui já preparada pros negócios. Ei, meu bem, pra todo mundo. Boa tarde pra todo mundo. Ah, eu também sou alouquecida pela country. O que caracteriza a country? A country, além dos milhares de temas que eu já falei aqui que a gente pode usar. Campo praia aqui também, filho. Não é só um campo praia aqui, ó. Aqui a gente anda de cavalo e dá um mergulho no mar, entendeu? É a pegada da minha cidade, entendeu? Que, ó, eu amo. Amo essa proximidade que eu tenho com a natureza. Essa proximidade que eu tenho com os bichos. É maravilhoso. Eu amo demais. Mas tá, vamos falar da pintura country. A pintura country, ela além de ser caracterizada pelos temas que eu já falei pra vocês, ela também... Vou mudar aqui. Toda semana, vocês sabem, né? Aquela dificuldade que eu tenho. Ai, Brasil. Não me dei, não virei tão... Ei, Mi! Bom que eu te vi entrar. Se eu tivesse virado, eu não ia ver nada. Pronto, Brasil. Já tô aqui já com o meu bagulhinho. Vamos botar tudo aqui no lugar. Pronto. Virar a luz pra vocês, porque vocês são rainhas, vocês merecem luz. Vou deixar minha maçã inspiradora ali, entendeu? E vou pegar o nosso querido vazio, Brasil, que a gente vai pintar ele hoje. Agora, sério, imagina isso aqui no dia dos professores na escola do seu filho, arrasando, cheio de mudinha de planta que a gente já tem também pra vender, entendeu? Então, ó, junta o útil ao agradável, procure temas que sejam representados em épocas, que sejam, que tenham um apelo da época, né? Então, a forma de você vender fica muito mais fácil. Se você não fizer um vaso com planta, porque você acha que é difícil, que todo mundo não vai gostar a planta, bota uma maçã de verdade com os docinhos embaixo pra adoçar a vida desse professor. Eu duvido que ele vai achar ruim de ganhar um trem bonito desse. Então, como a gente não vai perder tempo, a gente já vai começar fazendo Brasil esse trem bonito. E eu já tenho um vasinho pintado de que cor? Conte aí, Brasil, que cor que tá esse vaso, que vocês vão me contar qual é a cor bonita desse vaso. Quero ver se as minhas alunas raiz sabem que cor é essa, ou eu vou ter que ficar contando o que é o mineral, hein? Me conte aí. Pô, eu tô procurando o quê? Eu tô procurando um papel, porque eu não peguei papel hoje. E eu preciso de um papelinho, só um pedacinho de papel. Conta aí pra mim, já me responderam ou eu tô falando suas minhas? Mineral, ó, tem um monte falando já, muito bem. Acho bom, hein, vocês falarem a minha língua, hein, senão eu fico bravo. Até parece, né, Brasil? Vamos ver se isso aqui é o tamanho que eu preciso nunca. Eu não preciso nunca desse tamanho todo, eu preciso de um tamanico. Tamaniquinho. Deixa eu ver se o tamaniquinho agora tá bom. Não, ainda não tá bom, não. Tá grande ainda, Brasil. Vamos diminuir mais um pouquinho, que vocês vão saber já que é o que eu tô fazendo. Dá falta mais um pedacinho. Ah, não comprou o mineral, não acredito. Mas o mineral é fácil de fazer. Ah, eu tenho umas aulas pra trás aí que eu falei dele, não tem, Brasil? Conta pra Angela aí pra ela poder fazer um mineral. Ó, o que que eu tava fazendo, na verdade? Eu tava cortando um quadradinho de papel, ó. Pra gente poder fazer o nosso vazinho bonitinho desenhando uma maçã. E pra desenhar essa maçã, que não é difícil, ela é muito fácil, muito mesmo. Não é papo de gente que faz coisa difícil, é papo de gente que faz coisa fácil. Gente, então, então, eu não sou extreminada aqui hoje, porque eu tava modelando o dia inteiro. Então, as tintas não tão muito por aqui. Eu tô meio perdida, né? Hoje aqui, porque hoje eu tava fazendo casas, repondo as casas das minhas lojas. Ah, enfim. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é arrumar uma superfície que condi... Condi, já é difícil de falar estranho? Com o tamanho que a gente quer pintar. A gente sabe, eu já expliquei pra vocês, que quando esses vasos, eles são, assim, frontais, e principalmente esses que são pra dentrinho, o legal é a gente fazer estruturas e desenhos que fiquem direto no olho do observador. Que é igual que a gente vai fazer hoje com a maçãzinha. Como assim, Lari, ó, maçãzinha, ó, dá pra ver ela inteira. E aí, atrás, é só uma composição de um vasinho. Porque atrás, ele não vai ficar na... Ninguém vai ver atrás, né? Então, enfim. Então, mas se você quiser fazer do outro lado, você pode fazer, tá bom? Você pode fazer o retalho dos dois lados. Esse aqui tá quase finalizado. E a gente vai finalizar ele juntos na aula, porque, enquanto esse daqui vai estar com o processo de secagem. Então, o que a gente vai fazer primeiro hoje? Hoje, o que a gente vai fazer primeiro é marcar a nossa maçã nesse quadradinho pequenininho que a gente sabe que é aqui, ó, do tamanho que a gente precisa. Pra um vasinho seis, que eu acredito que é o... Vamos ver quantos centímetros tem a boca desse vaso, que eu nunca tive curiosidade de ver. Ó, tem oito centímetros de diâmetro a boca desse vaso. Então, você vai precisar de um quadradinho de cinco por cinco, tá bom? Esse quadradinho que eu fiz aqui, ele mede cinco por cinco. O areia, o areia é... Eu adoro o areia também. Eu uso muito aqui. Você que mora na praia vai usar muito. Com a moda, não. Se você quiser fazer ele ficar um pouquinho mais claro, você joga um pouquinho de branco. Vai dar tudo certo. Vou acenar! Tem muita gente entrando aqui que eu não acenei, Brasil. Vou acenar pra todo mundo acenando! Vou acenar! Vou acenar mais. Cadê? Onde tem mais gente pra acenar? Aí tem mais pessoas que eu não acenei, Brasil! Vou acenar pra você! Ai, acenei pra todo mundo. Pronto. Então, tá bom. Primeira coisa que a gente vai fazer é o que eu faço todas as vezes. Vamos dividir o nosso quadradinho no meio. Pra gente saber onde que tá o meio do nosso quadradinho. Por quê? Porque no meio do nosso quadradinho vai ter que ter o meinho da nossa maçã, Brasil. O meio da nossa maçã. Então, pra isso, como que desenho uma maçã? Ó, vamos desenhar uma maçã. O que que ela parece? Quando eu tô desenhando aqui, o que que a maçã parece? Vamos ver quem é que fala aí. Vou acenar mais pra gente que tem mais gente entrando. Vou acenar. O que que essa maçã me lembra? Se eu fizesse isso aqui, ó, na maçã, ia virar o que, Brasil? Ia virar um coração. Aí, na verdade, o que que eu fiz com o coração? Eu joguei a pontinha dele pra dentro, ó. Ó. Olha lá. Só joguei a pontinha do meu coração pra dentro. E aí, com isso, eu consegui desenhar a maçãzinha. Viu como é que foi fácil? E aí, outra forma de desenhar essa maçã também, pra você ter o seu molde de maçã, Brasil. Pera aí. Deixa eu colocar mais um papelinho desse aqui. A gente vai pegar esse papel aqui e a gente vai dividir esse papel no meio. E assim que a gente dividiu esse papel no meio, a gente vai vir aqui agora, ó, ó, e vamos cortar a metade de um coração, ó. Beleza? E aí, ó, metade do coração. E aí, aqui, ó. Eu vou virar ao contrário e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o bico do coração, só que com um pouquinho menos, ó. Uma curvadinha, um pouquinho menor. Tem uma maçã perfeita, Brasil, sem um desenho. Sem um nada perfeita. Então, não tem dificuldade, tá bom? Hoje o desenho é muito simples e eu tenho certeza que vocês que estão acompanhando a minha aula aí todas as semanas, vocês conseguirão fazer essa maçã aí de olhos fechados, tá bom? Vou acenar. Vou acenar. Vou acenar. A nossa maçã hoje também tem um cabo, ó. E esse cabo, eu quero que vocês reparem que a parte maior dele é em cima. E ele também é desenhado na metade superior direita dos meus quatro quadradinhos que eu fiz pra desenhar a maçã. Tá vendo, ó, que eu coloquei desse ladinho aqui, ó, seguindo a reguinha da maçã. E agora aqui do lado do meu cabo, eu vou fazer uma folhinha, Brasil, ó. Ó. Então a gente tem maçã, cabinho e folhinha. Pronto, já podemos pintar o negócio. E aí, pra gente poder pintar o nosso negócio hoje, que é bonito demais, que nem eu. Eu sou bonita, entendeu? Eu preciso de um carbono. Ah, aqui um carbono aqui. Carbono amarelo, acho que a gente vai usar. Eu tô falando, tirei os papéis daqui. Tirei tudo. É porque eu estou no processo modelane, entendeu? E eu não posso fazer o modelane com tudo aqui junto. Então tem que tá só modelane, entendeu? Vamos lá. Eu quero também esse retângulo, ó, esse quadrado. Então, eu vou aproveitar que ele já tá aqui na posição boa pra mim. E já vou fazer o desenho dele aqui, ó, mais ou menos, ó. Bom, já tem lá nosso retalhinho. Tá bom? E agora a gente vai fazer o quê? Desenhar a nossa bichinha aqui. Vamos lá. Vamos fixar ela aqui no lugar certinho. E vamos desenhar a nossa bichinha. Vamos lá. Ui, não sai do lugar não, filha. Fica aí, pelo amor de Deus. Faz feiura pra mamãe, né? Você passa por cima de todo mundo. Uma forma de você fazer isso aqui sem o carbono é pegando um carvãozinho do seu jardim. E passando na parte de trás do seu desenhinho. Eu vou ensinar. Quer ver, ó? Deixa eu reforçar aqui. Que essa aqui quase não dá pra ver. Eu precisaria fazer tudo, todo esse processo aqui? O que que vocês acham? Se eu poderia desenhar a maçã direta aqui no meu desenho? Precisaria? Não precisaria, meu bem. Deixa eu assinar pro povo. Mas eu vou fazer sempre assim? Vou, Brasil. Porque eu não sou trouxa. Entendeu? Eu não tô afim de perder tempo. Então, se eu já tenho a maçã feita do tamanho do negócio, pra quê que eu vou perder meu tempo pra fazer uma maçã feia? Sendo que essa aqui tá bonita. Entendeu? Não vou perder meu tempo. Né, Brasil? A gente tem que otimizar o tempo. Então, ó. Olha lá. Eu sim, eu faço desse processo. E aí, quando a gente erra o tamanho, a gente tem a possibilidade de consertar no desenho, não no vaso. Porque imagina se eu tivesse feito isso lá no meu pote de sorvete. Ó a beleza que ia ficar o rabisco, porque eu ia ter que consertar. Olha lá. Ó que trem marmoteiro. Então, crie como hábito. Não desenhe na sua peça. Pronto. Eu falo isso todo dia, que é pra ver se vocês aprendem. Entendeu? Por quê? Porque se fosse na minha faculdade de artes, por exemplo, e vocês chegassem lá, na aula de desenho, e vocês fizessem um trabalho que tivesse uma marca de apagado, já era de fim, acabou, você não ia nem ser avaliado. Você ia falar, o quê? Você ia me entregar esse negócio assim? Não vou querer nem olhar. Volta pra sua casa. Vai pro pré, aprender a desenhar. Cobrir. Acenar de volta. Eu não sei acenar. Como que é acena de volta, Brasil? Não sei, não. Ó quantas pessoas eu estou acenando. Acenando. Ei, Marcille! Acenando. Acenando. Acenei pra todo mundo. Pronto, tá bom. Já chega de acenar. Vão pintar, Brasil? Que é pra eles que a gente tá aqui. Desenho pronto. Maçãzinha pronta. E o que a gente vai fazer primeiro agora, hoje eu não vou falar muito sobre os processos. Eu vou apenas pontuar os processos que nós vamos fazer pra otimizar o nosso tempo, tá bom? Então eu vou pegar aqui uma caixinha do meu vermelho, que eu já uso sempre. Vou usar um pincel chato de cerda sintética. chato, chato que nem eu. Ainda mais se vocês fizerem a trem errada. E falar que fui eu que ensinei. Aí o bicho peca. Bicho peca. Eu também não sei acenar, não, Brasil. Só sei, só sei agora. Assim. Vamos lá. Bonita. Linda. Maravilhosa. De mamãe. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar água na nossa paleta pra que a gente possa ter uma tinta raliada. Porque dessa vez, como a gente vai usar um fundo xadrez pra nossa peça, a gente precisa dessa tinta rala pra que o xadrez, ele flua e ele tenha a característica de um tecido que se assemelha ao mundo country, que é o tema da nossa pintura de hoje. Tá bom? Então vamos lá. É, vou cenar. Vou cenar, Brasil! Vou cenar pra todo mundo. Que Lara é essa que entrou? A Lara do Sebrae? É você? Gente, o Sebrae me ajudou tanto. Depois eu conto do Sebrae. Deixa eu... Eu fazer aqui meu trem. O chanfrado... Desculpa. O xadrez, a água, a tinta rala, ela nos permite fazer uma pintura quase que translúcida. E essa pintura translúcida... Ó, reparem que a gente fez dentro do desenho. Depois isso vai ter que ser corrigido, tá bom? Essa pintura translúcida faz com que a sobreposição das camadas de tinta fiquem aparentes. Então é como se a gente, na verdade, estivesse fazendo um efeito aquarelado nesse vaso. Só que esse efeito aquarelado, diferente da aquarela, ela não se funde. Ele é um efeito aquarelado que é marcado. Então por isso que ele não pode falar que, enfim, é uma aquarela. E não pode falar também porque a tinta não é aquarela, né? Se você falar pra um aquarelista que eu faço aquarela com tinta PVA, eles vão querer me jogar... Enfim, melhor nem falar onde eles vão querer me jogar. Ó, então a gente já tem o padrão listrado aqui agora no nosso vasinho. E aí agora com o verde folha e o nosso pincel liner, todo mundo já tem um liner aí pra chamar de seu ou não? Ainda não. Ainda estão passando dificuldade. Como que tá aí o processo do liner? Dependendo de como a gente tiver as assinaturas em dezembro, né? E se tiverem muitas meninas por lá, eu vou sortear um kit, tá bom, gente? Pra vocês, dos materiais, pra que vocês possam acompanhar a aula com tudo certinho. E aí com o liner agora... Pra você, Lore, antes que você reclame, vai ser presente, viu? Minha prima vem mesmo em dezembro e ela vai levar os seus pincéis aí pra você, tá? Vou mandar de presente pra você. Tá bom? Ei, Lu! Vou cenar pra Lu, Brasil. Acena pra Lu, Brasil! Esses riscos finos... Vou mandar pro C e pra Aline. Quanto mais ligeiro você fizer... Menos chance da ser errar, viu? Confia na mão de Deus e vai. Esses riscos finos é... Gente, eu vou acenar... Eu tô ficando maluca aqui, cenando pra tanta gente. Esses riscos finos é... É o nome deles... É, vai na fé. Confia no seu pincel, confia na sua... Ei, meu bem! Confia na sua habilidade e vai na fé. Ó o povo... Queixando, gente. Seguidor. Na live da Tia Lari. Não dou conta disso, não. A Lu tem 140 mil seguidores. Imagina se ela fosse seguir todo mundo que segue ela, gente. Ela não ia nem poder. Ela ia ter que fazer... 500 mil Instagram diferentes pra poder seguir todo mundo. Porque não ia dar conta, não. Pra seguir todo mundo. Não dá. Não dá, não, gente. Pra gente seguir, por exemplo. Eu, no meu, eu tenho muitíssimos seguidores já. Pra eu ficar vendo vocês, eu tenho que ficar catando. Procurando. Porque é muita gente, entendeu? Então, ela, se ela ainda quer... Que ela quer ter proximidade ainda, principalmente com as pessoas mais próximas dela, se ela for seguir todo mundo, ela nunca mais vai ver o Instagram de ninguém. Tô rolando pra secar e eu não borrocar. Vamos ver se tá todo mundo seco? Acho que eu já posso fazer, já. Agora, a gente vai fazer no sentido horizontal. A gente fez no sentido marcical. No sentido vertical. E agora, a gente vai fazer no sentido horizontal. Vamos lá. E eu faço bem rente aqui em cima pra que esse xadrez delimite a distância com mais facilidade. Porque se eu fizer lá embaixo ou der uma distancinha daqui, o próximo, eu posso fazer torto. Porque eu não vou ter a guia da borda do vaso. Né? E aí, como a gente tem a guia da borda do vaso, a gente faz o primeiro risco. Rente a borda do vaso. Desse jeitinho aqui que eu mostrei pra vocês. E a partir daí, você segue a borda do vaso, né? Então, você não precisa ficar achando que vai fazer torto. Porque não vai, não. Você segue a bordinha do vaso, igual eu falei. Segura na mão de Deus e vai. Dá, uai. Só se você preparar ele, né? Você pode fazer no vasinho que você quiser. Você pode fazer na madeira, você pode fazer no papel, você pode fazer numa caixinha. Imagina uma caixinha cheia de bombom pra esse professor e ia ficar um troço. Eu queria ser esse professor. Vou ganhar uma caixinha de bombom. Ai, pai. Quando eu dava aula na escola, eu tinha um aluno que ele me dava um pirulito de coração. Sabe aqueles pirulitos de coração? Todo dia ele me dava um pirulito daquele. Eu nunca chupei o pirulito do menino. Porque aí não pode, né? Enquanto professor, a gente tem que manter uma certa distância, principalmente quando são adolescentes, né? A gente é mais velha, assim. A gente tem que manter uma certa distância e um certo respeito. A gente não pode fazer nada que alimente nada, sabe? Tem que ser tudo muito muito pensada. As atitudes tem que ser tudo muito pensadas, assim. Mas ele não existia. Todo dia ele me dava um pirulito desse. E todo dia eu sorteava na aula o pirulito de coração pros alunos, né? Pra que, enfim, alguém ganhava o coração dele. E era bonitinho, porque mesmo ele sabendo que eu ia fazer esse sorteio, ele trazia o coraçãozinho pra mim em toda a aula, assim, sabe? Era fofo demais. Vocês perceberam que eu fiz alternada a ordem, né? Eu fiz vermelho, verde, vermelho, e agora eu vou fazer o verde de novo. Isso caracteriza a sobreposição do xadrez, tá bom? Fica mais bonitinho ainda, tá bom? Vamos agora fazer no outro sentido. Sempre dê preferência pra você parar na sua emenda. Vocês viram que eu não tenho mais tinta no lápis, no pincel pra continuar. Então, eu paro aqui na minha emenda e aqui eu continuo de novo, ó. Aí eu tenho que fazer tudo pra ir até a próxima emenda, meu Deus. Para na próxima emenda. E aí aqui você continua de novo. Jesus, vai até a próxima emenda. Não foi, ó. O negócio que atrapalhou eu. A haste do telefone esbarra na ponta do meu pincel. E aí eu erro. eu vou cenar pro povo. Tem um monte de gente que entrou e eu gosto de cenar. A pessoa já até saiu, mas eu aceno. Que eu aprendi a cenar, eu não vou perder o costume. Quanto mais cores você usar nesse xadrez, claro que cores dentro de uma combinação bonita e possível, lá naquela das cores que eu já ensinei. Né? Não vai sair querendo combinar as cores igual ao Agostinho, não, tá? vou cenar. Claro que pode. Mas você tá falando fino, né? Marcília, eu acho... Marcília, não, desculpa. Mirela, eu acho mais difícil na caneta do que no lápis, no pincel, sabia? A caneta, eu tenho mais dificuldade de fazer o fio reto do que eu tenho dificuldade no pincel. Eu não sei explicar porque talvez essa ponta da caneta dura me dificulta muito. Ei, meu bem, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos acenar pra Lu também. Pronto. Uf! Ai, Jesus! Demorou, mas eu fiz. Agora a gente vai pegar de novo o nosso pincelzinho Quadradian que a gente já tava usando e eu vou fazer... Não, aqui é o tecido, não tem que fazer nada. Vou pegar o vermelho e agora eu vou passar vermelho na minha maçã. Essa é uma arte que não precisa nem de secador, Brasil. Fia, você não tá entendendo? Aqui, se não tiver as pérolas da Tia Lari, não é a live minha. Entendeu? Se não sumiu um trem, se não caiu outro, se eu não soltar uma pérola, aí não é a minha aula. A Lu me disse que ela vê minhas aulas que ela chora de rir, que eu sou muito engraçada. Gente, mas eu juro por Deus que eu não faço de propósito. Mas, ó, meu marido tá comigo, vai fazer 13 anos que a gente tá junto, né? Eu faço ciôme rir tem 13 anos, gente. Porque quando eu vejo, eu já falei as coisas, sabe? Enfim. E aí ele ri. Fazer o quê? É engraçado, ai. Agora, que a gente já pintou nossa maçã, a gente vai pegar o marrom, marrom marronístico, marrom marronzerístico, marrom marronzeros, e vamos fazer um chanfrado número 8 com o marrom. Primeiro, vamos fazer o grande. Um chanfrado grande, quando vocês forem fazer esse chanfrado de fundo de vaso, que é, no caso, esse aqui que eu vou fazer agora, não usa pincel. Se você não tiver, ia fazer o quê, né, meu bem? É esse que você tem. Mas, se você tiver um pincel mais veinho, usa o mais veinho, tá? Porque a cerâmica, ela destrói o pincel. Então, se você puder ter um pincel que já não tá lá tão novinho, então é melhor, tá bom? Agora, a gente vai fazer um sombreado chanfrado aqui na parte superior do nosso vaso. E pra isso, eu tô usando o pincel chanfrado metade umedecido e metade com a ponta no marrom. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer esse degradê bonito sombreado que a maioria das minhas pinturas eu uso essa técnica. Esse é o grande diferencial da minha arte. É como eu sei combinar os tons e mesclar os tons com essa abençoada dessa tinta. e eu vou ensinar pra vocês. Beleza? A gente já fez o nosso chanfradinho de marrom aqui e agora a gente vai trocar o nosso pincel e vamos pegar um chanfrado pequenino pra que a gente faça chanfrado em volta da nossa maçã. deixa eu só ver onde foi parar o meu chanfradinho e eu coloquei ele aqui no pote que tem certo. Tá aqui. Chanfradinho de mamãe. Chanfradinho de mamãe a gente vai tirar umedecer ele tirar um pouco da água vamos pegar aqui a pontinha dele igual a gente faz sempre e a gente vai fazer agora por fora da maçã. ó vamos lá enquanto dentro seca a gente vai trazendo detalhes os detalhes que a pintura country tem né e pra essa pintura country a gente vai usar os artifícios de sombra e luz eu dei uma aula bafo ontem de sombra e luz viu pra quem tá na assinatura eu ensinei a mexer com chanfrado fazendo com que ele é cause tridimensionalidade mas eu ensinei explicando o porquê que é muito diferente do que você copiar o feito né quando você copia o feito você não entende e esse não entender faz com que você não tenha tanta capacidade assim pra criar o seu né você vai continuar copiando o que alguém tá fazendo então lá na assinatura eu ensino de uma forma que você tenha capacidade de criar que você tenha capacidade de pegar as minhas técnicas e criar a sua arte é isso aí que eu quero mas se você quiser reproduzir o meu eu não acho ruim também não viu Brasil pode reproduzir tem problema não tia Lari não acha ruim agora com o mesmo marronzinho mas me marca viu reproduz eu e me marca ó tem que antes você tem que desborrocar aqui lembra que a gente desborrocou cadê o mineral pra desborrocar oxe mulher porque que você não comprou isso na opa não é essa tinta pela internet de tipo pix e eles mandam o código pro teu e-mail como é alguém sabe me explicar na verdade como é esse trem eu não sei não sou da roça só sei que funciona por isso um monte de gente quer comprar o trem pagando assim eu não sei outra forma legal também é fazer a a a conta no PicPay porque daí você carrega com o Pix lá no PicPay e a partir daí você tem controle melhor né e fazer a conta do PicPay é de graça e você fica lá com uma carteirinha virtual não dificulta ninguém eu tenho um PicPay porque antes de ter o Pix muita gente pagava com PicPay sabe pra não ter pra não ficar com dinheiro né turista gostava de pagar com PicPay enquanto essa parte aqui seca a gente vai fazendo as outras partes vamos pintar de verde folha a nossa folha né Brasil afinal de contas ela é uma folha eu tô procurando ó o verde folha sonsa ó Deus viu Deus me acorde na minha sonsilha vamos lá verde folha eu tô usando um pincel pequenininho porque eu não quero borrar essa altura do campeonato ah entendi mas depois as aulas ficam lá não precisa ter essa pressa não vai ter lariflix pra você maratonar aí fi é muito e agora vamos fazer de marrom o nosso cabinho hoje não tem cola quente mas cola comigo que é quente você Marcille poderia fazer sem problema nenhum você poderia fazer a maçã em alto relevo por exemplo ia ficar um charme maravilhoso agora com o nosso pincel chanfrado maior e o vermelho a gente vai fazer um chanfrado na parte inferior do nosso vaso e também em volta da nossa quadrado costurado aqui todas as frutas country são muito lindas eu vendo elas de tecido há muitos anos na minha loja e vocês não precisam fazer só a maçã vocês podem fazer todas as outras pode fazer a pera pode fazer a banana a uva pode fazer a melancia a melancia linda fica lindo nossa a melancia fica linda aí agora pra parte menor pra parte aqui de cima a gente vai usar um chanfrado menor porque o grande ele ia dar uma interferência de vermelho muito intensa e não é isso que eu quero eu quero só um acabamento aqui quem ainda risca no vaso aí quero ver admitir aí na live ai tô com pressa Lari ai não tem jeito menina eu risco no vaso quem é que vai falar isso pra mim na cara dura beijo meu bem vai com Deus agora a gente vai usar o vinho e pra esse vinho aqui a gente vai fazer a marcação dos retalhos da nossa maçã e eu vou usar mais uma vez o pincel chanfrado pra poder fazer esses detalhes agora eu estou só fazendo a marcação eu não estou não risque mais eu não estou fazendo ainda a composição de culto só marcando mesmo pra ver onde eu vou colocar o que vocês são minhas alunas filha vocês não vão fazer passar essa vergonha não quero ninguém riscando não quero ver ninguém riscando em peça não pelo amor de Deus vocês estão louca de jeito nenhum Brasil não minhas meninas minhas rainhas ainda não aí não dá aí vocês pegam tudo que eu ensino e jogam onde gente pode não se você tem um domínio muito eu estou brincando claro que eu estou brincando se você tem um domínio muito extremo muito extremo que você não vai errar aí beleza você tem um domínio muito extremo eu pinto há 30 anos e não tenho todas as vezes que eu tento fazer uma peça nova que eu estou com preguiça de fazer o croquis dela que eu tenho que fazer vai ficar bom fica uma bosta entendeu é tipo uma máxima isso então eu já aprendi com os meus erros que é melhor eu fazer como tem que ser feito porque a gente depois ainda tem a referência para a reprodução que é poupar tempo no futuro principalmente quem faz para vender então eu espero que vocês levem essa lição realmente a sério porque não é brincadeira quando eu fico não risca na peça não sei o que é sério não risca na peça não risca na peça não consegue nada você é falta de vergonha na cara não, 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 não agora eu estou fazendo de laranja tá eu fiz ali de marrom de um lado e aqui nesse lado aqui eu estou fazendo laranja você pode usar é outro tom você não precisa usar esses tons mais próximos igual eu estou usando não você pode usar o tom que você quiser aí, tá enquanto ela está secando a gente vai aproveitar vai pegar o chanfrado pequeno e vamos chanfrar a parte interna do nosso quadrado de tecido que está aqui impressionante como a hora nessa aula passa rápido viu quando eu vejo passou uma hora eu nem vi castigo de joelho no dedo fico brava mesmo da alma eu também acho às vezes que vou fazer não estou com pressa não sei o que gente isso é tanta burrice tanta burrice porque a pastinha de de croquis que você faz de esboço é tão valiosa sabe até para você daqui uns anos olhar e falar nossa olha isso que bonito que eu fiz nem lembrava sabe e compor a arte de hoje de uma forma melhor ainda entendeu então é real assim é muito importante a gente ter o papel ao nosso lado sabe o artista não vive sem o papel o papel é o ouro da vida do artista para poder dar profundidade nesse xadrez nesse listrado aqui eu vou fazer um chanfrado de vinho do lado externo das listras laranjas que eu fiz e aí essa lista laranja vai ganhar um destaque imediato a nossa composição de cor hoje é uma composição toda quase por analogia sendo a gente só foge disso na complementação do verde nos detalhes que está aqui no xadrez e na folhinha da maçã e falando na folhinha da maçã desenha mesmo que você me mostra pode ficar no tempo sim eu vou pegar o verde bandeira e de preferência sem tanta água e vamos dar também profundidade agora a nossa bonita folhinha com o marrom rústico a gente vai fazer agora essa mesma noção de profundidade só que dessa vez no cabo essa semana eu fiquei muito feliz recebi muitos 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 muitas casinhas muitas xicrinhas muitas árvorezinhas da semana passada e tudo tão lindo tudo feito cheio de amor gente o vaso caiu no chão ó tá vivo mas não quebrou não graças a Deus não falei que toda semana caiu no treino no chão se não não é a minha aula Brasil vou acenar para o calmar deixa eu até ver quebrou não gente Deus está do lado do artista Deus ajuda os artistas tabanados ui até suei agora o que a gente vai fazer a gente vai fazer um chanfrado vinho em volta da nossa maçã e em volta também dos retalhos da maçã então a gente vai começar primeiro em volta dela vamos lá na hora na hora que eu estava falando que eu faço trem cheio de amor o negócio ficou vivo cá no chão entendeu é muito amor e quis mostrar para vocês que era amor amor envolvido teve uma vez tem muitos anos isso eu faço uns balões né eu uso cabaça na minha arte aqui muito mesmo e aí eu estava fazendo um balão gigantesco ó bem ranhou ali na hora caiu ó estava fazendo um balão gigantesco com uma cabaça diferente de árvore que chama coité e aí minha filha gigante mesmo ele devia ter sei lá uns 30 centímetros de diâmetro aquele balão ele era bem grandão e ele todo retalhado no putwork assim todo bonito todo já no na época isso tem muitos anos não tinha caneta posca não se quisesse fazer detalhes se que fizesse no pincel meu filho não tinha essa não faz no pincel porque é o melhor que você está tendo então eu tinha feito eu sou muito detalhista eu gosto muito eu tinha feito 500 mil detalhes de 500 mil cores diferentes fiz uma cesta de corda para o balão ficar ainda com cara de cesta tipo eu fiz mesmo o trem assim para ficar na história sabe eu coité mesmo minha filha não pinte não aí para ficar na história o meu balãozinho minha filha quando eu estava terminando de fazer a última linha do último recorte que eu ia falar assim pronto acabou ele rolou da minha mão caiu no chão quebrou no meio chorei sentei no chão do ateliê e chorei agora a gente vai pegar o vinho e o pincel grande e a gente vai fazer a mesma coisa só que pelo lado externo do nosso tecido para poder fazer com que esse tecido ganhe também tem protagonismo em relação ao nosso fundo vermelho e que assim com isso a nossa maçãzinha também vai ser destacada a pintura ela é uma construção de cores e essas cores se constroem na sombra e na luz uma a partir das outras não adianta você querer pular as etapas e fazer com que você chegue no início e já bote o vinho aqui você não ia ter o mesmo tom que eu consegui colocar no vermelho antes porque as cores elas têm que ser construídas não adianta fazer pulando pulando etapa tá bom enquanto a gente vai falando aí Larissa eu vou arrumar aqui os borrocos que deu na hora que caiu eu não gosto de borroco na minha arte não vermelho 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 pronto sem borroco né menino vai ficar lindo você pode fazer ele com várias vários temas né vai ficar muito bonito agora e sempre que a gente colocar um vasinho muito colorido a gente tem que dar dar prioridade para as plantinhas mais de uma única cor ou plantinhas que tenham as mesmas cores do vasinho para entrar numa composição por analogia veja a aula das cores aquela aula vale milhões agora a gente vai pegar o branco deixa eu botar aqui para ele não cair de novo é pequeno jardim me manda um direct depois senão eu vou perder o seu IG é muita gente que fala comigo toda hora então me manda um direct aí que depois eu te adiciono no grupo tá bom Deus me livre eu risquei muito na peça também pensa não aí depois eu li a biografia do Picasso aí eu parei minha filha minha filha se o Pablo Picasso não riscava na peça dele não sou eu que vou riscar né na minha né não vou agora a gente já está quase nos finalmentes então a gente vai fazer bolinhas eu estou usando um pinta bolinha normal mas você pode usar o que você quiser cabo de pincel cotonete palito de dente palito de unha que mais arame você pode usar um tanto de trem vamos fazer bolinha faz bolinha as mesmas bolinhas a gente também vai fazer cadê o negócio de bolinha tá aqui no tecido é o carvão suja muito mesmo que é preto é igual carbono preto né ele suja muito agora que a gente fez as bolinhas no tecido e que a gente fez as bolinhas também no né no na parte de cima do vaso a gente vai vir com o branco e vamos fazer bolinhas brancas na folha e a gente vai vir com laranja e vai fazer bolinhas laranjas nessa parte aqui da maçã bolinhas feitas a gente vai deixar esse vaso ali secar a bolinha demora muito a gente já tem esse amigo aqui prontinho Brasil pra gente continuar olha lá que beleza e agora pra gente continuar a gente vai finalizar eu vou usar uma caneta posca mas é só pra poder secar rápido você pode usar a caneta preta preta mesmo você não precisa necessariamente usar essa caneta posca agora tá bom só se você realmente tiver e aí aqui ó você vai fazer um pingo aqui e um pingo ali vai fazer um pingo aqui e um pingo ali vai fazer um pingo aqui um pingo aqui um pingo ali um pingo aqui beleza aqui do outro lado a mesma coisa vai fazer um pingo aqui e um pingo ali 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 tá bom aí agora aqui no meio ó deixa eu ver como é que eu fiz pra fazer igual pra vocês tá eu vi pra eu fazer no meio, eu vou fazer um pingo aqui, ó, os pinguinhos aqui, um do lado do outro, e aqui desse outro lado também, dois pinguinhos, um do lado do outro beleza? Ah, tem mais pinguinho aqui, Brasil esses pinguinhos serve pra quê? Pra gente costurar, ué não é coxa de retalho estranho? Então vão costurar os retalho, Brasil é, eu compro de pacote também, porque gasta muito, né eu uso, e o carbono ele perde a a cobertura rápida então tem que ser realmente de pacote enquanto esse mocinho vai secando esse espinguinho que a gente fez vamos fazer alguns detalhes aqui, ó e aí Com tudo seco. Ainda não tá seco. Deixa eu usar o secador aqui, gente. Secador funcionou. E agora, o truque desse pedaço aqui é você fazer como se você estivesse realmente imitando uma costura. Então, tem que ser delicado. Se você não tiver essa delicadeza toda ainda, que isso a gente adquire com o tempo, treina num papel antes, tá? Porque o detalhe, ele tem que ser delicado. E o que eu ia falar é que na hora da gente fazer esses risquinhos de costura, eles têm que ser ligeiramente arqueados, ó. Ó lá, ó. Ó como é que eu dou uma... Como se fosse um cadarço de tênis. Tá vendo? Olha lá que bonitinho que fica. E é esse detalhezinho arqueadinho que caracteriza a costurinha, tá bom? É Marcílio. Então, se você não tiver a mãozinha ainda com o domínio da ferramenta, usa uma caneta fina. Pode ser uma caneta de gel branquinha, que vai funcionar. Sabe aquelas canetinhas que a gente escrevia quando a gente era criança na papelaria? Então, vai funcionar aquela canetinha. Pode fazer com ela. Tá bom? Mas, é preferível que você faça com a caneta do que, opa, do que fazer uma coisa grosseira. Que o detalhe, ele não tem que se sobressair à arte. Ele tem que complementar à arte. Tá bom? Então, quando eu falo os detalhes aqui, se você não tiver o domínio, você pode parar antes deles. Tá? Ei, meu bem! Até que enfim, vou até acenar. Acenei. Todo mundo que entrou. Vou acenar. Acenar. Cadê o povo que tá entrando pra eu acenar? Vou acenar. Acenei. Vou acenar pra mais quem? Deixa eu ver. Acenei. Vou acenar, Brasil. Vou acenar. Ei, amigo! Que legal de ter você aqui, uai! Tudo bem? Quanto tempo que eu não vejo você na net. Como andam as coisas. O Anderson também arrasa nas produções artísticas, gente. Esqueci de fazer aqui, ó. Então, a gente faz, né? Ai, gente, não é a maçãzinha mais linda desse mundo? Pode falar. Você que é, mulher. Você que é maravilhosa. Tá aqui me aturando. Deixa eu mandar... Mandar oi pra todo mundo. Oi! Não ficou um trend bonito? Deixa eu tampar agora as tintas que a gente usou. Que tinta é caro. Se ficar nesse calor que tá fazendo, elas vão endurecer muito rápido. E eu não tô afim de deixar a acrilex mais rica do que eu já deixo. Na aula de hoje, o nosso intuito foi fazer a imitação de uma pintura country. Ou o estilo da pintura country. E pra isso, a gente usou a técnica de sombra e luz com o pincel chanfrado. Pra gente poder fazer os detalhes como se fosse um potinho de retalho, na verdade. Como se aqui fosse um tecido. E a gente estivesse fazendo uma colcha de retalhos. Usem a imaginação de vocês. Usem o jogo de sombra e luz. Principalmente aquele lá da gota que eu ensinei na aula da assinatura. E criem peças surpreendentes quanto ao relevo. Surpreenda você também com o poder da cor. Sabe? Eu falo pras meninas na assinatura que tudo, na verdade, é cor. E se você souber disso, fica muito mais fácil pra você pintar ou desenhar. Porque as formas, elas ficam obsoletas. A cor, ela prevalece sempre. Tá bom? Vou mudar pra nós tirar um print. Porque eu sou dessa, mas eu vou tirar o print com trem grande, porque eu gosto. Ai, gente, que bonito. Tem muitos maçãs aqui hoje. Pera aí, deixa eu mudar. Menina, eu ia fazer Marcília na cola quente hoje também. Eu vou fazer o tempo. Ah, o Nilton. Não, não foi ainda. Consegui, desconsegui. Consegui, Brasil. Deixa eu virar esse tempo pra eu ficar iluminada. Ai, não cai, não. Você tá indo. Pode ficar. Lúvio, vou acenar pro povo. Tá entrando, tá entrando no final. Tá entrando. Mas ué, fazer o quê? Ninguém mandou perder a aula. Foi lindo. Se você quiser ver essa aula gravada, as aulas de quarta-feira, elas continuam lá no meu canal, naquele negócio lá que eu não posso falar. Mas enfim, continua lá no meu canal. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá e se inscreve, que eu vou morrer de amor. Morrer de maçã do amor, você. Eu vou morrer. Então, as aulas de quarta-feira, elas ficam gravadas lá também. E as de sábado, somente aqui no nosso Instagram de Reis Rainhas. E se você quiser fazer parte da minha assinatura, que é o conteúdo exclusivo do meu perfil, voltado, único e exclusivamente para a criação artística, com muito mais conteúdo e detalhe do que eu mostro aqui nas quartas-feiras, me chama no direct que eu te explico tudo certinho pra você poder fazer a aula comigo lá na assinatura. Por quê? Você não sabe. Na assinatura eu vou acabar a aula agora e já vou botar online. As meninas já vão poder rever agora, nesse minuto, meu filho. Porque assim, rainha desse jeito. E eu chamo elas de rainha, porque no meu perfil, elas aparecem coroadas de roxinho. Tem uma coroa lhão da roxa pra elas, pra poder identificar as minhas rainhas lá da assinatura. E se você quiser fazer parte comigo, vai ser muito, muito, muito legal. Essa semana, lá na assinatura, a gente ainda tem... Amanhã, o que a gente vai fazer, Brasil? É o quê mesmo? Esqueci. Me sentira, esqueci, não. A gente tem ainda vaca, cavalo e coruja. A aula de sábado, a gente vai fazer uma corujinha na pedra. A aula de sexta-feira, a gente vai fazer um cavalinho. E na aula de amanhã, a gente vai fazer uma vaca. Eu não sei se é vaca, cavalo, cavalo, vaca. Mas a programação é mais ou menos essa daí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá vendo o meu cabelo? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês repliquem. Espero que vocês usem essa técnica pra outras... Outras criações. E se fizer, marca aí, mostra pra mim. Porque eu gosto. E outra coisa, quando vocês verem os posts, compartilha com quem ama, com quem gosta de arte. Porque como as áreas são muito grandes, o meu conteúdo, ele acaba sendo um pouco prejudicado. Porque a interação e a entrega não é assim... Ah, essas coisas não é negócio de duas horas, né, Brasil? Então, combina comigo. Comenta lá. Entendeu? Fala que me ama. Hoje eu não vou pedir biscoito, não. Eu vou pedir maçã. Ah, cadê a maçã? Eu vou pedir maçã, Brasil. Me dê uma maçã. Me dê uma maçã do seu amor, que você fez. E se fizer, me mostra. Enche o meu coração de amor. Igual vocês encheram essa semana, que fizeram a minha semana. Muito mais feliz. Tô esperando as meninas da quarta-feira, lá na assinatura. Tô sentindo falta do apoio de vocês lá. Eu cobro mesmo, porque eu sou canceriana. Aquele beijo. Tchau, tchau. Até semana que vem. E o meu print? Vocês acham que eu vou esquecer? Vou não. Eu quero um print grande, Brasil! Eu nem tô cabendo. Até mais, gente. Aquele beijo. Qualquer dúvida. Pergunte pra mim. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.